É que quando eu fico meio tenso, tipo, ai meu deus, ai meu deus, preciso esquivar, eu aperto o controle mais forte, tá ligado? Aí eu acabo apertando sem querer o analógico e quando eu ver o meu boneco tá agachado. Que beleza. Vamos abrir o mapa dessa área. Já que fica, caralho. Nossa, é bem nada a ver com o lugar. Bom, vamos ir pro norte de qualquer forma. Descer ali. Aleph Matos, valeu, mano. Valeu pelo superchat. Defeito, valeu também. Joel do The Last of Us. Que isso? Que isso? Comecei no Elden Ring ontem, ontem é meu primeiro Souls. Tem alguma dica pra mim? Tô jogando de astrólogo. Pior que eu achei engraçado tu falando isso, achando que era uma piada, mas na verdade tem uma classe chamada astrólogo mesmo. Então, é teu primeiro Souls, né? Não faz muita diferença qual classe tu escolheu, tá? Depois de... Depois de mais ou menos o começo do jogo, todas as classes meio que se igualam. Elas são só um empurrãozinho. Entendeu? Tem... Por exemplo, tem uma classe que começa com alguma arma que talvez tu goste e com alguns pontos mais voltados praquilo que tu quer. Mas a classe, no final das contas, não vai fazer lá tanta diferença. Vamos ativar uma bruxa dessas. Agora, se tu quer alguma dica, eu vou te dar uma dica de uma arma excelente. Excelente. Que o povo conhece muito bem e recomendo. Eu vou te apontar aqui, ó. Fica aqui, nesse círculo. Bem perto do começo do jogo. O começo do jogo é aqui, ó. Tá? Vem pra esse círculo aqui e mata o boss que tá aqui. É uma arma excelente pro começo do jogo. Excelente. Se é que tu já não pegou. Desativou. Ah, desativou. Desmontado o cavalo. Cara, o bagulho fica junto, mano. O bagulho fica no agachar. Não, não. É muito conveniente sair do cavalo com o botão de agachar, mano. Tive que ativar de novo. Que arma que é? O nome é... É... Presa do cão de caça, mano. Bem feito. Que isso? O cara aí torcendo contra mim, mano. Opa. Dança da espada. Dança, gatinho. Dança. Vamos testar? Bom, se tiver como remapear os bagulho pra continuar descendo do cavalo no agachar, daí eu dou um jeito. Primeiro catacumba que eu vou, inclusive. Vamos logo gastar essas almas antes que eu perca de novo, né? Bom, já... Ó, eu quero chegar só em 30 de fé, depois eu paro por um tempo. Vamos... Opa. Cinzas de war. Bom. Vamos no pesado, né? Ainda não tem o bagulho milagroso. Ah, que legal. Parece aquela skill do... Do Sekiro. Em algum lugar, uma porta pesada foi aberta. Se tiver alguma parede, me avisa. É uma parede invisível. Se eu já passei por alguma. Aqui tem uma. Boa. 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 Raya Lucaria Então tem uma parede invisível lá no começo Parede invisível é foda Cadê o botão, mano? Aqui Cadê o botão? Vou testar aqui Báculo de cão de guarda Seja lá o que for um báculo Bruto, hein? Tiringa Aqui não tem mais nada, né, mano? Me avisa se tiver Eu tô com 20 de força Eu teria que... Pera aí Teria que subir pra quanto pra chegar em 34? Eu consigo empunhar uma arma com 30 De limite Acho que não tem mais nada, né? Tem mais? Opa! Onde? Aqui? Aham Ah... Arco de rune é bem lembrado Pá! Pá! Ai, carai! Eu tomo pica agora Agora não morro mais, tá? Agora é proibido morrer Meu Deus! Como é que eu... Como é que eu esqueci? Toda dungeon tem boss Bagulho mais básico O bagulho mais básico eu esqueci Meu Deus É o gato duraço Eita porra Calma, calma, calma Calma, calma, calma Eu sei, eu sei, hein Eu sei o que tem aqui, hein Eu sei, hein Eu sei o que tá escondido aqui Eu vou te encontrar, filha da puta Caralho, o cara é agressivo, cara Pô, perdi o arco de runa Vai tomar no cu Usei o bagulho à toa Ah, que... Filho da puta Gary Isso aí, fica no pilar aí, trouxa Boa Mandou muito Tomei stunlock ainda Esses cavaleiros do crisol aí, mano Tomar no cu Tomar no cu Ah, o caralho Muito rápido Tomar no cu Tomar no cu Tomar no cu Errei Errei Podia andar assim, né? Não Para, para agressivo Para, seu filho da puta Para, para, para Cadê a bichana? Lá O alcance desse bucto, hein, mano Meu Deus Feiticeiro pedrilhante Ainda não está na hora de enfrentar esse cavaleiro do crisol aí Quer dizer, eu não sei se ele tem esse nome Ele é da trupe Johnny de Luca Johnny de Luca Obrigado, mano, pelo superchat Achou a build de fé mais divertida Do que jogar de sangramento Então, a de sangramento Não era só aquilo, né? Eu jogava com a Passo de... Passo de... Passo de... Passo do cão de caça Que é uma coisa que eu poderia usar aqui se eu quisesse também Não tem a ver com sangramento Mas a build meio que... Meio que circulava em torno daquilo, tá ligado? De ser um assassino Rápido Digamos assim Mas tem que ver mais pra frente Eu não consegui testar muita coisa ainda, cara Tem um monte de milagre pra testar Que aqui é chamado de encantamento, na verdade Vou pegar aquela graça Lost Fight? NPC? Edgar! Ah, eu esqueci Golpe com pulo, não dá pra dar parry Ah não, lança não dá Oi, Edgar, filha da puta É o cara lá que perdeu a filha? Lança não dá Lança é insuportável, mano Não dá pra prever os golpes Ah, meu filho Ah, meu filho Me desgurpe É lei, tá? Se tu ficou preso Vai ter que sofrer o tease É regra É regra, tá? Olha como o lança é chato, cara Como o lança é chato Mal me aproximo do filho da puta Se liga só, se liga Toma, toma, toma Toma, toma Vários bolinhos de carne crua O que você tava fazendo aqui, mano? Vamos ver os elixir aqui Novos Causa explosão da poção quando misturada Isso aqui é engraçado Teu boneco explode Eu não sei quanto dano ele toma Mas deve dar bastante Isso aqui deve ser bom pra PVP Aumenta a fé Aumenta a força Vigor Restaura metade dos PF totais Ah, isso aqui Isso aqui é útil Pra quando eu não tenho Muita mana Mas na verdade, vamos fazer assim, ó Eu nem tenho usado Tanto assim Os frascos até o fim Vamos começar a distribuir melhor aqui Uh-huh Uh-huh Virou um helicóptero Arma pra força e destreza Ah, vou ter que usar por um tempinho, né? Ah, sim Tem a combinação da Weapon Art Tem a combinação da Weapon Art Com os outros golpes Interesting Ela veio mais oito, sim Tá forte a bicha Tô ouvindo um rola-bosta Cadê o rola-bosta Gabriel Rieger Valeu aí pelo superchat Nicolas Michael Valeu também, mano Salve pra sua mãe Selanira Off João Gamer Valeu também, mano Tudo tranquilo comigo, cara Mais boss fightzinha Johnny de Luca Valeu também, novamente Ângelo Marcelino Grande Ângelo Valeu, cara Isso é cheesy Não tem nada a ver com covardia, não O nome é cheesy Cheesy Renato Castro Valeu também Da outra vez que você jogou Deixou pra trás a Claymore Uma das melhores espadas do jogo Fica num castelo morno No extremo sul Caraca, eu não Eu Eu limpei ele lá Mas pelo jeito Eu perdi isso aí Eu não sei onde é que fica Se souber Me fala Valeu Pablo Damasio também Caraca, mano Parece uma entrada De Uma entradinha de caverna Ali embaixo Tá vendo ali? Parecia muito uma portinha ali Bem na Na esquerdinha Mas não é Infelizmente O Marshmallow deu presentes de sub 20 presentes de sub Obrigado, Marshmallow Ó os caras ali Recebendo presentes Então Vamos Na boss fight aqui Cárcere perpétuo do Cuco Prepara pro helicóptero Acabou a mana Do anão Au Caralho Deu um gritão Eita Acabou a graça Haha Não destrói a postura dele nunca, né? Sai pra lá com essas Alanzóquice. Peguei a skill do Dito Cujo. Cárcere perpétuo? Acho que não. Eu nunca vou entender esses morcegos cantando aí, mano. Deve ter alguma coisa a ver com a Lore. Tá na hora de um boss? Ah, não, mas os bosses realmente importantes desse jogo, eles são escassos. Tem muito inimigo elite no formato de boss. Mas boss de verdade não tem muitos. O que vocês têm pra mim aqui? Escudo de água viva. Ah, esse aí é engraçado. Vou até equipar. É de esmagar? É. Cheguei, galera. Toma. Toma. Por que que eu não tava com a minha arma equipada? Au. Tô pesadão, mano. Pesadão. Pesadão. Esse escudo dá buff? Opa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa, solado pelos soldadinhos, mano. Aí é uma vergonha mesmo, cara. Solado pelos soldadinhos. Aí é triste. Aí é triste. Deixa eu ver como é que é a skill. Venture. Venture. Tá. Como é que é isso aqui? Tome. Isso aqui é só um buff? 20% de ataque? Quase solado de novo pelos soldadinhos, mano. Aí não. Toma aqui. Quem foi o pau no cu? Nossa, lá de cima o cara, mano. O cara com o The Rooney. Sai o... Caralho esse bicho, mano. Aqueles cachorros... Shaggy, tá ligado? Tomei o combão. Quem ousa se aproximar? Quem ousa? Quem ousa? Ah, cachorro chato pra caralho. Vem. Meu, esse cachorro tem o melhor timing. Nunca vi, cara. O cara conseguiu entrar no helicóptero todas as vezes, porra. Aê, triste. Eu vou te cobrar, ô pau no cu. Ah, tem um cabeça de abóbora também. Tô indo aí, ô otário. Tô indo aí. Tô indo aí. Tô chegando, pau no cu. Cavaleirinho pica. Pô, eu tô com umas saudades dessa arma aqui, mano. Calma lá. Essa aqui é muito divertida. Ó lá, já dei o buff dele. Opa. É, é muito divertida. Tá maluco. Tá maluco. Uhuhuhu. Aff. Caí no roquete. Caí no conto do roquete. Já tô morto, tá? Pode parar. Vamos direto lá agora. Vocês sabiam que existe um mod pra instalar um caça no Elden Ring, mano? Pode simplesmente virar um caça e sair voando. Um avião, um caça. Cadê minhas armas? Vem ser cobrado aqui, ô arrombado. Vem. Quem é que tá chegando aí? Ó, cabeça de abóbora. Se liga só, se liga só. Muito lento. Eu queria lançar ele lá pra baixo. Calma lá. Não o pulinho dele. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu posso morrer cem vezes, mas eu vou fazer isso acontecer. Nat... Natal Lucas Ribeiro de Paula. Obrigado pelo superchat. O fone atual que eu tenho aqui é um... Audio técnica... AD 900X, mano. Nossa, mó galera ali. Vamos pro treino, mano. Chega aí. Sem buff arrombado. Ah, mas não foi bonito. Ah. Minha nossa. Nossa. Podia ter sido mais bonito. Nossa, como essa espada tá fraquinha agora, né? Deixa eu ver qual é o nome da skill dela. Esmagamento, corte pra cima. Será que eu não tenho essa skill? Pra botar em outra espada? Eu tenho? Então vou tentar botar nela. Essa espada aqui vai demorar pra matar esse grandalhão aí. Boa, mana. Boa, mana. Boa, mana. Boa, mana. Boa, mana. Tá pegando no cabeção do maluco. Ô, caralho. Aí, é triste. Já vou te matar, tiozinho. Espera um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Não. Caralho, eu tomei hit kill pra isso. Corrigiu, golpão. Corrigiu, golpão. Corrigiu, corrigiu. Sai, filha da puta Para de atrapalhar a nossa bonita fight Desgraçado Nem fudendo que eu tomei hit kill Para essas bolinhas, mano Como pode Tá, agora é a vez do grandalhão Cabeção sempre protege, né? Roll catch, ele desgraçado Ah, tinha mais um golpe Tira o cabeção aí, mano Não pegou O bicho tá cabuloso Terei de apelar Opa Volta aqui, ó Tem que pegar as costinhas dele Senão é complicado Essa parte do jogo Tá me dando uma lenha, hein, mano Quanto tem que mandar Para tirar o resto da roupa Ainda não é a hora Não é a hora ainda, cara Não é a hora, mano Falei, tiozinho Tem que tirar o resto da roupa Não, deliberado Ó Tchau 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 Não sei se tem mais alguma coisa pra cá Tem aquele comboio todo dos caras Cadê o combo? Ah, lá tá ele Vamos lá pegar eles Let's get em boys Fala galera Chega detonando esse cachorro, fichado pra caralho Tchau 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 Mais uma Boa, pegou ninguém Olha essa porrinha aí Quase que me dá hit kill essa desgraça Meu Deus Foi misclick o meu ataque ali E tu cala a boca aí Jonathan dourado, valeu, cara Vou começar a jogar Lords of the Fallen Assistir, tu zerando em live Alguma dica para iniciar bem nesse Souls? Nesse Souls Então, mano O jogo deve ter sido bem modificado Já desde aquela vez que eu zerei Quando eu zerei Ele estava cheio de problemas Mas deve ter melhorado agora Eu não lembro do jogo o suficiente para te dar alguma dica, mano Cuidado com a velha dos cachorros Esteja com a build certa na velha dos cachorros Essa é a resposta, na verdade Em verdade E aí E aí